Agora, arrancar os pauzão da fera, né? Vou colocar na chapa máxima. Pega aqui. Toma. Saquei dos três baús. Agora vai virar procedimento. Vamos aí, Sarangão. Eita, Guilherme. Eita, viada. Tá suave? Tá suave? Tá suave? Cascando. Caralho! Caralho! Você desceu muito rápido. Tá volando lá, que doido. Zonada, zonada. Zonada, zonada. Pera pra isso, caralho. Ganhou, né? Rapaziada, vamos tirar um peguinho agora. Lucão, com a 1.200. Isso aqui já tá maciado, né, Lucão? Isso aqui já... Você é louco. Contra 1.250. Aqui tem mais 50 cilindrados, meus parceiros. 50 cilindrados a mais. Bora ver como anda mais. Mas falam que essa moto aqui, rapaziada, é meia bloqueada, mano. Vamos ver agora, parceiro? Bora! Até o final lá, ó. Até onde tá os baús da moto, fechou? Tchau! Tchau! Obrigado.